Defesa da biodiversidade, verbas com rubricas definidas para criação e manutenção de reserva ecológica. Este é o meu compromisso com você, mas para isso eu preciso do teu voto. Veja as minhas propostas. Vamos destinar verbas específicas para manter as coisas lindas que o estado do Rio de Janeiro tem, como estas aqui em Cachoeira de Macacu. Afinal de contas, a mudança é você que vai fazer. Sou eu que vou fazer. A mudança somos nós.